Eu recebi uma denúncia importante sobre uma empresa que se diz vegana e que estaria vendendo queijo de origem animal como sendo vegana. A denúncia é realmente muito séria porque se isso de fato se confirmar, como parece que vai se confirmar diante do que eu vou mostrar aqui, é um caso sério, um crime contra a saúde pública, por conta não só dos veganos que compram enganados esse produto, como também das pessoas que não comem nada animal por problemas de saúde, como por exemplo os intolerantes à lactose ou às proteínas do leite. Então se uma empresa que se diz vegana, ou seja, que não vende nada de origem animal, começa a colocar queijo de origem animal no meio dos produtos, isso pode ser um problema realmente sério, pode levar pessoas até a morte, sem exagero. Tem pessoas que têm alergias extremas a produtos animais que podem ter choque anafilático e podem ir a óbito mesmo. Mas também para ser justo aqui, não é o meu intuito acabar com empresas, muito menos empresas que são veganas ou que se dizem veganas, então para ser justo mesmo, ainda neste vídeo aqui, eu vou falar o que a gente pode fazer para solucionar esse caso e esclarecer tudo. Bom, o caso é o seguinte, uma empresa pequena de Florianópolis, que agora na verdade já está presente em outras cidades, Florianópolis, Blumenau, Joinville, todas essas em Santa Catarina, no Paraná está presente em Curitiba e em São Paulo tem um distribuidor na cidade de São Paulo. Então é uma empresa de congelados que vende os produtos em embalagens assim, para as pessoas congelarem e fazerem em casa, que está crescendo. Então assim, se essa denúncia aqui realmente for verídica, e tem uma forma de saber se é verídico ou não, e eu vou falar ainda neste vídeo aqui, é muito grave o que está acontecendo. Olha só, a empresa chamava-se Delícias da Sayara, hoje em dia chama-se Delícias Veg. É uma empresa, como eu disse, que nasceu em Santa Catarina, em Florianópolis, mas já está por várias cidades. E o carro-chefe dessa empresa é um kibe, que você está vendo aí na foto, eles anunciam como um kibe com queijo 100% vegano. E esse queijo, dito aí 100% vegano, é que é o alvo de toda polêmica. Muitas pessoas começaram a comprar esse kibe lá em Florianópolis, e agora também nas outras cidades, e essas pessoas andam publicando nas redes sociais já há muitas semanas, que é um kibe realmente incrível, que o queijo estica, que o queijo nunca viram nada igual. E esse queijo que vai dentro do kibe aí da Delícias Veg é tão impressionante, que alguns usuários, alguns clientes, desconfiaram seriamente e foram escrever para eles. E aí começou o problema, porque eles começaram a dar respostas desencontradas, informações que são bastante suspeitas. Dá uma olhada no primeiro print. A pessoa falou, oi, tudo bem? Aí vem uma mensagem padrão, Delícias Veg, não sei o quê. Aí a pessoa fala, deixa eu te perguntar, o queijo que vai no kibe, segundo o pacote, é o prato da Superbom. Mas eu tenho esse queijo aqui em casa e ele, além de ser bem mais amarelo, não tem nenhum pouco gosto do que há no kibe. O queijo do prato da Superbom, eles estão dizendo aqui que é totalmente diferente do que tem dentro do kibe. E a empresa sempre respondeu que aquele queijo que tem dentro do kibe é o queijo prato da marca Superbom. E a pessoa continuou, e eu como sempre derretido também e é diferente. Vocês misturam algo no queijo? Tipo, é muito diferente, a pessoa insistiu. Aí a empresa respondeu, oi, o queijo da Superbom Gourmet Prato que usamos é diferente mesmo do que comercializam. A linha industrial deles é diferente da comercial. Também já perguntei a mesma coisa para a fábrica, né? Isso a empresa Delícias Veg de Florianópolis falando que até já perguntou pra Superbom, né? Uma empresa que tá sediada ali no Capão Redondo, na cidade de São Paulo, por que é que o queijo que eles usam, o industrial, né? Que deve vir em embalagens maiores, é tão diferente desse vendido pras pessoas aí nos supermercados. A pessoa que perguntou disse, então, poxa, eu acabei comprando aquele grandão do comum, vou atrás do gourmet então. Acho que já comi algum, mas não deveria ter sido o prato, porque a pessoa realmente não comeu nenhum que parece com esse que tá no kibe. Aí agora outra pessoa também perguntando pra empresa, ó, mas qual deles, né? A conversa já tá no meio aqui, nenhum da Superbom tem esse gosto. É muito diferente, o prato não tem esse sabor. Estou perguntando porque estou bem confuso com isso. Aí a empresa respondeu o seguinte, Vou direcionar você para o nosso gestor que pode esclarecer sua dúvida. Aqui só fazemos o delivery, ok? A pessoa falou, ok, aguardo. Aí, oi, o Guilherme está em uma reunião e pediu pra te enviar esse texto. Logo, se desejar, pode chamar ele que fala contigo mais tarde. Aí o texto é o seguinte, Na verdade, o nosso queijo também é uma receita exclusiva da nossa chefe. Ué, não era o prato da Superbom até então ele estava falando, mas tudo bem. É um blend de produtos da Superbom que ela mistura antes de colocar na máquina para rechear o kibe. Realmente não tem como encontrar em nenhum lugar porque faz parte da receita e do processo industrial. Isso é suspeitíssimo, mas ok, poderia ser. Eles colocam lá um monte de queijo da Superbom numa máquina e fazem uma mágica milagrosa. Só que eu já adianto aqui que queijo vegano, infelizmente, ainda não se achou um que estica como esse aqui estica. Então olha só, eu sou vegano desde 2007 e eu procuro um queijo que estique assim pra fazer pizza e tudo mais porque é legal isso. Só que o que faz isso esticar no queijo animal é a caseína, coisa que não tem no queijo vegetal, felizmente. Então o queijo vegetal, ele derrete, ele pode ter gosto de queijo animal porque ele pode ser fermentado como um queijo animal. Ele pode ter cor, pode ter cheiro, pode ter tudo. Mas isso de esticar assim, fazer, sabe aquela cordinha toda assim, como o queijo que tá nessa equipe faz, realmente eu nunca vim em lugar nenhum do mundo. Então assim, uma empresa pequena de Florianópolis pode ter a fórmula que vai mudar os queijos veganos do mundo inteiro. Ou pode ser que eles estejam mentindo mesmo. Aí a pessoa respondeu pra empresa. Hum, falo isso porque haviam me dito que era feito com o queijo gourmet da Superbom e como gostei muito, fui atrás e falei com a marca, a pessoa foi falar com a Superbom. Porque não achava em nenhum lugar esse tal desse queijo que eles falavam que era. E eles me disseram que não existe prato gourmet, porque o prato original não tem nada a ver com o queijo do quibe. Todos os queijos da Superbom tem gosto bem característicos, forte. Já experimentei todos, a pessoa é especialista em queijo do Superbom. E o queijo de vocês lembra muito o queijo de vaca. Cheguei a ter receio de ter leite nele. Porque como foi dito uma coisa que não existia, sei lá, a pessoa já ficou bem desconfiada. Fico ainda curiosa de como se consegue chegar a esse sabor com a Superbom. Porque realmente, os queijos da Superbom melhoraram muito. Eles têm uma nova linha de queijos que é melhor do que a primeira que eles lançaram, que ainda está no mercado também. Mas assim, não tem nada que faça esse movimento de esticar. Eu não experimentei, eu não tenho acesso a esse produto, a esse quibe que a gente está falando sobre. Só que pelos relatos aqui, eu já vi que realmente, só pela imagem de ver o queijo esticando daquele jeito, já é bastante suspeito. Mas vamos continuar aqui. Aí tem o print da pessoa falando com a Superbom. Bom dia, tudo bem? Me tire uma dúvida. Por acaso existe a opção gourmet do queijo prato? Não acho para vender e não vi no site. No entanto, tem uma pessoa que vende quibes com queijo vegano e diz que o que ela utiliza é o prato gourmet. Que me parece que compra de vocês, só que eu acho estranho, pois não encontro essa opção. Aí a Superbom respondeu. Bom dia, na versão gourmet temos apenas os sabores brie, cheddar, parmesão e mussarela. Esse brie, inclusive, eu gosto bastante, mas ele não estica da forma que está mostrando aqui. E como você pode ver, não tem o prato gourmet que eles diziam que existe. Eles, a empresa de Florianópolis. A Superbom nunca disse que existe um prato gourmet. A pessoa reforçou. Nunca existiu a versão do queijo prato gourmet? Aí a Superbom. Não, são apenas esses sabores que te encaminhei. O prato temos apenas na versão tradicional, que é um queijo da primeira linha deles. Aí a pessoa agradeceu. A Superbom, estamos à disposição. Aí a pessoa voltou a perguntar. Mais uma dúvida. Vocês têm alguma diferença entre a linha comercial e a industrial? Lembra que a empresa lá de Floripa falou que é porque o nosso queijo é industrial, ele é uma receita diferente. Não tem para vender mesmo no supermercado, por isso que é tão gostoso, por isso que estica, etc. A Superbom respondeu o seguinte. O que muda são apenas os tamanhos, mas a fórmula é a mesma do convencional vendido nos supermercados. Ou seja, não existe essa de queijo industrial da Superbom que tem uma super fórmula que as pessoas não conseguem acessar do supermercado. Então, bastante informação desencontrada aí. E tem mais aqui. Aí a Superbom disse o seguinte. Olá, fulano. Encaminhamos as fotos e vídeos para o setor de qualidade, onde os mesmos analisaram. E chegamos na informação que o nosso queijo lembra-os de origem animal, pois dá para fatiar e derreter. Está escrito errado aqui. Mas não chega a essa elasticidade. A elasticidade aqui é ponto-chave. Nós vendemos os queijos comuns para eles. Então a Superbom diz aqui que realmente fornece queijos lá para a Delícias Veg. Nós vendemos os queijos comuns para eles, igual os que tem no mercado para uso de todos. Mas não podemos garantir a maneira que é usado por eles, se é uma mistura com outros tipos de queijo. Então a própria Superbom, pela elasticidade ali, já deu a entender que isso aí a gente não conseguiu chegar ainda. E olha que a Superbom é uma das maiores empresas aqui do Brasil. Tem bastante gente pesquisando e tudo. Eles mesmos estão dizendo aqui que aquele queijo que aparece no vídeo não é deles. Ou pelo menos não é totalmente deles. Pode estar misturado com outra coisa ali. Não sei, como eu disse, talvez essa empresa de Floripa tenha uma solução grande aí nas mãos. Aí tem outras coisas também relacionadas a esse quibe, que tem pessoas que dizem que encontraram coisas dentro do quibe que parecem ser nervos. Mas aí eu não encontrei informações suficientemente embasadas para colocar aqui para vocês. Pode ser uma suspeita só. A empresa diz que é o sorgo, que é um tipo de cereal que eles colocam no quibe, que às vezes não hidrata direito e parece um nervinho. Não sei. Mas alguns consumidores lá de Floripa estão desconfiados que possa ter até carne e não só queijo de vaca nesse quibe aí. E teve gente também que reclamou que eles afirmam que o quibe não tem glúten e aí a pessoa comeu e ela é alérgica ao glúten, né, celíaca e passou mal também. Então assim, se for tudo isso, realmente é um problemão, hein? Bom, e para ser justo, como eu disse no começo, a gente tem uma forma aqui de saber se realmente eles estão vendendo queijo animal como sendo vegano. Quem tiver acesso a esse produto, se você já viu aí na sua cidade, gente de São Paulo, de Curitiba, de Blumenau, de Floripa, quem tiver acesso a esse produto e tiver vontade de levar esse caso à frente, compre o produto e faça um orçamento no laboratório para levar esse queijo até esse laboratório para eles analisarem se tem DNA animal ali ou não. Não deve ser uma coisa muito cara e dependendo do preço, entre em contato comigo, dependendo do preço, eu pago esse exame nesse produto aí e trago o resultado aqui em um novo vídeo. Então se você é da empresa Delícias Veg, saiba que o seu produto provavelmente vai ser analisado em laboratório. E se for comprovado que vocês estão vendendo queijo animal no lugar de queijo vegano, realmente vai causar um problema grande para vocês. Se eu tiver ajuda mesmo de algum espectador aqui e esse exame em laboratório chegar a ser feito e for comprovado que o queijo é vegetal e ele realmente estica daquele jeito, eu vou fazer outro vídeo aqui para parabenizar a empresa Delícias Veg, beleza? E obviamente eu vou querer experimentar também esse queijo vegetal que estica desse tamanho assim. E aí a gente vai trazer a verdade aqui, ou solucionando para a empresa ou solucionando para os clientes. Porque se a empresa realmente estiver enganando os consumidores, a gente vai expor totalmente aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se no canal se você é novo por aqui e eu volto aí a qualquer momento com mais informações. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.